Olá, veja os destaques do Jornal da Câmara de hoje, sessão ordinária. Nós antecipamos as primeiras informações do dia. O projeto quer obrigar clínicas e laboratórios a emitirem laudo evolutivo do paciente. A gente explica isso daqui a pouco. Câmara realiza audiência pública e discute a lei Maria da Penha. Como também a violência doméstica, que será abordada nas escolas municipais e como disciplina. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar aqui no estúdio com a vereadora Sandra Marrocos, a autora do projeto de lei que traz a lei Maria da Penha como disciplina nas escolas de João Pessoa. Fique com a gente, o Jornal da Câmara já começou. Bom dia. O projeto de lei do vereador Eduardo Carneiro pode facilitar o monitoramento de pacientes na capital. A medida determina aos laboratórios e clínicas a emitirem um laudo evolutivo com informações de exames anteriores realizados pelos pacientes de João Pessoa num prazo de até dois anos. O objetivo do projeto é facilitar o diagnóstico de doenças e a diminuição da necessidade de nova consulta. A matéria aguarda aparecer das comissões permanentes para ser encaminhada para a votação em plenário. Você quer mais informações sobre esse projeto? Nós temos também outros projetos que estão em andamento na casa e estão lá no nosso portal. www.cmjp.pb.gov.br Daqui a pouco começa a sessão ordinária. A repórter Sueli Gonçalves está ao vivo e traz as primeiras informações do dia direto lá do plenário. Bom dia, Sueli. Como é que está a movimentação aí? Oi, Rosângela. Bom dia. Por enquanto, aqui ainda está bem tranquilo no plenário do senador Humberto Lucena. Ainda devido à hora, a sessão ordinária só começa às nove e meia da manhã. Então, os vereadores ainda estão se deslocando à Câmara Municipal de João Pessoa. Mas alguns já estão aqui na casa, atendendo em seus gabinetes. E também já fizeram inscrição, indicando que eles desejam usar a tribuna na manhã de hoje. Apenas dois estão inscritos. É o vereador Tibério Limeira e a vereadora Sandra Marroco. São os que pretendem usar a tribuna hoje no grande expediente. Em relação aos requerimentos, um total de 207 serão apresentados na manhã de hoje. Entre eles, está a indicação do vereador Léo Bezerra, que ele pede que sejam implantadas campanhas para a conscientização da importância do respeito ao trânsito, principalmente no que diz respeito ao estacionamento. Para que as pessoas tenham consciência de estacionar em locais que são permitidos, se o local for proibido, que não estacione também o respeito à questão das rampas, à questão dos locais exclusivos para deficientes e pessoas idosas. Então, o vereador está indicando isso ao executivo, pedindo ao executivo que realize campanhas nessa temática. E a gente está no mês de maio, que é o Maio Amarelo, que trata justamente sobre a questão de acidentes em trânsito. Então, tem tudo a ver com essa temática que é trazida no mês de maio. Eu vou permanecer aqui no plenário, Rosângela, vou acompanhar de perto a sessão ordinária de hoje. E a gente traz o resumo de tudo o que foi discutido no Jornal da Câmara, segunda edição. Volto com você. Ontem à tarde, a Câmara Municipal de João Pessoa realizou audiência pública. E essa audiência é de autoria da vereadora Sandra Marrocos, para discutir como a Lei Maria da Penha será abordada nas escolas como disciplina. O projeto foi aprovado o ano passado e sancionado esse ano pelo prefeito Luciano Cartacho. Veja na reportagem. A audiência trouxe à discussão a importância das escolas tratarem sobre a Lei Maria da Penha em sala de aula. A escola, ela hoje tem um papel importantíssimo para educar, principalmente as escolas em que os alunos passam o tempo inteiro, como as escolas integrais. E a educação do Estado, ela tem mais de 100 escolas integrais espalhadas pelo Estado todo. E aí você está formando opinião, você está trabalhando com jovens, com adolescentes, com pré-adolescentes. A valorização da mulher, o combate à misoginia, o combate à violência doméstica, que a maior parte dessas crianças vêem isso e sentem na pele. Então é muito importante que a escola trabalhe o tema, possa conscientizar os alunos. No início deste ano, foi sancionada a Lei Municipal 13.468, barra 2017, que fala da implantação do ensino da Lei Maria da Penha nas escolas públicas e privadas da capital. Foi uma lei sancionada já esse ano, já em 2018, ela foi apresentada em 2017. O nome da lei é Marielle Franco, ela regulamenta o ensino das noções básicas da Lei Maria da Penha no município de João Pessoa, nas escolas públicas e privadas. Ela já é lei, ela já tem que estar aplicada, mas a gente resolveu chamar esse momento de discussão, esse momento de debate, para que a gente discuta com a Secretaria da Educação, Secretaria de Mulher, com o movimento social organizado, como é que vai ser a aplicabilidade dessa lei. A vereadora, autora da audiência e também da lei, disse que pretende formar uma comissão para, junto ao Ministério Público, fiscalizar essa implantação. No próximo bloco, a gente conversa com a vereadora Sandra Marroques, ela vai estar aqui ao vivo com a gente no estúdio, aguarda aí. Nós vamos à previsão do tempo agora? Sol com muitas nuvens durante o dia, pode chover a qualquer hora. Mínima de 22, máxima de 29 graus em João Pessoa. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem Maria, Antônio, Rita, vem João, vem pessoas. Acompanhe a próxima edição, é a vez do seu bairro, chama, fala, vem dizer, vamos fazer. A Câmara no seu bairro escuta, a emenda cidadã faz, nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se com o mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem para a Urna, eleições 2018, Justiça Eleitoral. Funções da Câmara. A Câmara Municipal tem funções legislativas de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político-administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias, intinentes às gestões dos assuntos de sua economia interna. Ela é mulher negra. Voltamos com o Jornal da Câmara e aqui no estúdio nós estamos de volta já com a vereadora Sandra Marrocos. Ontem nós mostramos aí no início do bloco passado essa entrevista e a reportagem inteira falando sobre essa audiência pública que foi realizada ontem para falar sobre a lei Marielle Franco, que é uma lei que obriga as escolas municipais de João Pessoa a ter esse dever de ensinar as crianças de todas as idades, meninas e meninos, sobre a lei Maria da Penha. A importância dessa lei e como ela afeta e interfere na vida das pessoas de uma maneira muito saudável na escola, em casa, no relacionamento interpessoal das pessoas. Bom dia, Sandra. Bom dia, né? Bom dia bem especial para quem está em casa, assistindo TV Câmara. Como você traz na sua fala ontem na casa, nós realizamos uma audiência pública, porque no ano passado, no final do ano passado, nós tínhamos entrado em um projeto de lei aqui, que o que é que diz esse projeto? Que as noções básicas da lei Maria da Penha serão ensinadas em todas as escolas públicas e privadas situadas no município de João Pessoa. E ontem, né? Ontem nós realizamos uma audiência pública e eu gostaria de lamentar imensamente a ausência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, ou seja, a Secretaria de Educação e de Mulheres do município de João Pessoa, que deveria estar aqui, não esteve, não esteve. Foram convidadas, mas não estiveram. Foram convidadas e isso é muito ruim, né? Porque a nossa proposta é que a lei Marielle Franco, e aí a gente denominou a lei Marielle Franco em homenagem, né? Para celebrar, não, para imortalizar Marielle, que foi vítima de um extermínio lá no Rio de Janeiro, né? Aquela mulher negra, feminista, bissexual, militante dos direitos humanos, de forma bem especial, dos direitos das mulheres. Então, a gente imortaliza e torna eterna a Marielle, né? Não calaram Marielle, podem ter calado a sua voz, mas a sua história vai ser eternizada. E aqui na cidade de João Pessoa, a gente colocou o nome da lei Marielle Franco. Infelizmente, a prefeitura não esteve presente, mas o Ministério Público esteve, a defensoria tanto da União como do Estado esteve, o movimento social organizado, as secretarias de educação do Estado, tanto da educação como da mulher, ou seja, o EPB, escolas privadas, o FPB, ou seja, todas as instituições que discutam o ensino aprendizado da cidade, estiveram presentes. Infelizmente, aí, vou falar hoje na tribuna, infelizmente, com a ausência da prefeitura municipal, né? E aqui eu quero cobrar o compromisso de quem está à frente da política relacionada às mulheres e à educação na cidade, porque ensinar as noções básicas da lei Maria da Penha é você investir no presente, onde você coloca para os adolescentes e para as crianças, que tem um marco legal, um marco regulatório, jurídico, de controle e de combate à violência contra a mulher e, o mais importante, né? Você constrói homens e mulheres do futuro se olhando, se respeitando na sua diferença, mas construindo uma cultura de oportunidade, né? Sem misoginia, sem machismo, ou seja, o mundo que a gente quer, né? Vereadora, quando a gente fala de violência contra a mulher, algumas pessoas banalizam ou tornam uma coisa pouco importante, porque imagina, muitas vezes, que a questão da violência doméstica acontece na casa do pobre. Mas a gente tem tantas mulheres que vivem em sociedade, vivem muito bem relacionadas a dinheiro, que passam por isso. A gente teve, agora há pouco, a modelo Luisa Brunet, que denunciou o espancamento do marido. Então, assim, a violência doméstica é uma coisa que faz parte da vida das famílias, mas que trazer isso para a escola faz com que os alunos, as crianças já comecem a perceber de que tratar a mulher como um ser de segunda linha, de segunda categoria, ou que a mulher não merece o respeito, não merece ser ouvida, isso pode mudar as gerações futuras? Olha só, Rosângela, você traz, e com muita propriedade, né? Na sua fala, a violência doméstica e a violência contra a mulher, e aí a Lei Maria da Penha atua na violência doméstica, ela não tem classe, né? Mulheres em situação de riqueza, mulheres em situação de pobreza, elas são vítimas da violência doméstica, porque a violência doméstica, ela acontece em sua grande maioria, quase que na totalidade, por alguém próximo, seja marido, companheiro, namorado, pai, padrasto, filho, isso que eu estava dizendo, até filho. Então, assim, é uma violência que acontece em todas as classes sociais. E é lógico que quando você ensina as noções básicas da Lei Maria da Penha, já no nascedor, nas crianças, nos adolescentes, você vai, eles vão primeiro identificar se essa violência acontece na sua casa. E se acontece, eles e elas vão saber que tem um marco legal, regulatório, que é a Lei Maria da Penha, que protege a mulher em situação de violência doméstica, né? E aquela outra coisa é justamente isso que a gente coloca, né? É construir o cidadão e a cidadã do futuro, né? Esse que, para mim, a violência contra a mulher é uma das maiores mazelas da atualidade, sabe? Ela vem crescendo fortemente. Só queria fazer um recorte, né? Para a gente não esquecer nunca a luta de classe. Ela é muito presente e, nesse momento, mais do que nunca. Então, quando a gente fala de violência doméstica, todas as mulheres são vítimas, mas as mulheres em situação de pobreza, elas são vítimas da violência estrutural, que é a falta de saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Então, assim, queria fazer esse recorte, mas fechar a minha fala, colocando a questão da violência doméstica, que é justamente o que a Lei Marielle Franco traz na sua essência. Como é que isso vai ser fiscalizado? As escolas vão ter o livre arbítrio de escolher os dias, a disciplina? Como é que isso vai ser abordado na escola? Olha só, por que é que eu lamento profundamente a ausência da Prefeitura? Porque nós tiramos uma comissão. Eu vou ainda chamar a gestão municipal e vamos acionar o Ministério Público, que eu esperava que não tivesse essa necessidade, né? Achava que o prefeito da cidade de uma pessoa, Luciano Cartacho, e as mulheres que estão à frente da política realmente condiziam com a prática, com a fala, né? A atitude, mas infelizmente eu vi que não ontem, pela ausência, e aí nós vamos ter que pensar, porque o que é que a lei diz? Que não é um tema transversal, não será um tema transversal, será um tema que será abordado durante todo o ano letivo na escola, e aí a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Mulher, chama toda a escola, chama os conselhos e vão discutir como será. A gestão municipal tem autonomia para pensar como se dará. A lei diz que é durante todo o ano e mais evidenciada, né, no mês de março, que nós temos o Dia Internacional da Mulher, né, o 8 de março é alusivo ao Dia das Mulheres, né, um dia de resistência, de luta, de visibilidade, mas a lei Marielle Franco, ela diz que a noção básica da lei Maria da Penha tem que ser ensinada durante todo o ano nas escolas de uma pessoa, sejam públicas, privadas, municipais ou estadual. Se ela estiver dentro do município, vai acontecer. E ontem a gestão municipal, né, em suas falas, e aí fala com atitude, se coloca já, assim, dispostas a estar pensando, inclusive junto com a gestão municipal, como será essa aplicabilidade, né, como será desenvolvido esse processo nas escolas. A senhora tem uma lei que está tramitando na casa, um projeto de lei, que fala ainda sobre violência doméstica, né, agressão sexual, violência sexual, que é dar um tempo para que esse funcionário público municipal, que passou essa funcionária, que passou por uma situação como essa, ser afastado do trabalho de maneira remunerada. Olha só, Rosângela, eu apresentei essa lei o ano passado, ela foi vetada, né, ela não passou pelo prefeito Luciano Cartacho, mas nós iremos reapresentar, estamos reeditando tal qual foi, né, porque ela não tem vício de inconstitucionalidade, mesmo porque é... E aí é o rei dos vetos, né, o prefeito da cidade de João Pessoa é o rei dos vetos, porque o que é que diz essa lei que você traz, que é justamente a lei... Tô vendo aqui... PL 1550 de 2016, que nós vamos reapresentar. O que é que diz? Diz que as mulheres, é uma lei para mulher, não para homem, que as mulheres que estiverem em medida protetiva e sejam funcionárias da prefeitura municipal de João Pessoa, elas terão até seis meses de afastamento remunerado, sem perder os seus empregos. Aí o prefeito vetou de forma equivocada, mesmo porque a lei Maria da Penha já preconiza a questão do afastamento, por quê? Porque as mulheres, quando estão em medida protetiva, primeiro, não é um quantitativo imenso. Se você pegar a gestão municipal como referência. Porque para você sair do ciclo de violência, já é algo, Rosângela, que requer muita sensibilidade, muito cuidado, muita política pública. E a mulher, para chegar numa medida protetiva... O que é a medida protetiva? É aquela medida quando as mulheres estão correndo risco de morte e elas precisam se afastar, precisam se invisibilizar. Em muitos casos, ir para a casa de acolhida, ficar invisíveis. E aí, esse tempo que elas se afastam do território, elas se afastam também do trabalho. E se elas forem funcionárias da prefeitura municipal de João Pessoa, o nosso desejo é que durante seis meses, que é o tempo de reedição, é o tempo de retorno ao território, elas não percam os seus empregos. Porque uma das maiores aliadas da violência contra a mulher e da violência doméstica é justamente a questão estrutural das mulheres. E a gente, muito pelo contrário, quer gerar renda, quer gerar investimento, inclusive tem um outro PL que está tramitando na casa. Então, esse que a gente acabou de falar, que é a remuneração em caso de medida protetiva, ele foi vetado pelo prefeito, mas eu irei reapresentá-lo. E um outro que está na casa, que a gente já pode linkar com essa fala, é a caixão da feira artesã Zabé da Loca, esse está tramitando na casa. Primeiro, a gente eterniza e visibiliza Zabé da Loca como uma grande ativista cultural idosa, que foi essa senhora que desencarnou ano passado. O que é que essa feira diz? Essa feira é completa. E por que eu linkei com a questão do projeto que garante a remuneração às mulheres em medida protetiva? Porque a Lei Zabé da Loca, ela diz que vamos ter uma feira de artesãs circulando toda a cidade nas praças. E a gente sabe que a grande maioria, e não é de ouvir dizer, são dados, né? Mais de 90% do artesão e da artesã são mulheres. E aí a gente quer que essas mulheres rodem a cidade, gerem renda, que é uma das vilãs e das aliadas da questão da violência contra a mulher, que ela vá para praças, a prefeitura coloca um espaço para show, otimiza a cultura local, o que é que acontece? Cria convivência com convergência na praça. Então, é um projeto completo, porque ele gera renda para as mulheres e para os homens também, óbvio. Ele gera convívio e convivência no espaço do território onde as pessoas moram e ele otimiza a cultura local. Então, esse é um projeto que tramita nessa casa. Quando eu apresentei, assim, foi por unanimidade, todos os vereadores e vereadoras que estavam no plenário pediram a parte, disseram que estão colados, né? Usando essa linguagem, estão muito atentos e atentas e que irão aprovar e eu espero que chegue logo para a gente aprovar e ter a sanção. Então, outros projetos que tramitam na casa fala da criação da Casa de Acolhida Feminina para crianças e adolescentes no município de João Pessoa. Só para mulheres? Só para mulheres, porque a outra já tem. E aí, eu queria lhe perguntar e não deixar de falar sobre isso. Ano passado, a senhora falou muito sobre o parto humanizado, sobre a violência obstétrica. Para quem precisa de uma maternidade pública e ter um filho com tranquilidade, a gente sabe que tem muitas histórias que chegam aí na imprensa, nas redes sociais, denunciando essa violência. E a senhora levantou essa bandeira, que é tão importante, especialmente para as mulheres, porque muitas chegam na maternidade, o marido não pode acompanhar, a mãe não pode acompanhar, ela se vê sozinha, principalmente se é o primeiro parto, que ela não tem experiência nenhuma com aquilo, aquela transformação do corpo e a necessidade de fazer aquela criança vir ao mundo. E a senhora teve essa preocupação. A lei foi sancionada. Como é que ela está? Bom, colocar assim que uma outra lei que otimiza e fortalece a cidadania das mulheres é justamente a lei 13.448, que é a lei da humanização da via do nascimento, que é justamente uma ferramenta de combate à violência obstétrica e, consequentemente, à mortalidade materna, que é uma das mais graves. E aí ela acontece muito nos municípios, porque você termina parindo no município. Eu costumo dizer que, assim, eu fui mãe três vezes, graças a Deus. Tive essa honra e escolhi, porque a maternidade é a escolha, não pode ser imposição, jamais, porque quando você impõe, você dificulta todo o processo. Mas, voltando para a humanização da via do nascimento, essa fase da vida, além de você ficar fragilizada, porque eu não me considero uma mulher frágil, eu tive a roupagem e eu tive todas as ferramentas de me importar diante da vida com o empoderamento que sou hoje, né? E que me apercebo diante do mundo. Mas, no momento de gravidez, por isso que eu falei do individual, você já fica frágil, o seu corpo passa por toda uma mutação. E as mulheres do meio popular, essas, sim, são as maiores vítimas da violência obstétrica. E eu queria trazer um caso, né, que aconteceu em João Pessoa, ano passado, uma menina, uma adolescente de 16 anos, ela entra na maternidade Cândida Vargas sem nenhum, nenhum quadro de infecção e sai de lá morta. Ela foi parir, né? E, de repente, eu já solicitei várias pedidos de informação e, até hoje, a prefeitura não me mandou uma única resposta. Inclusive, se vocês lembram, a mãe dela chegou lá e ficou desesperada, óbvio, chamaram a polícia, e a mãe dela foi presa. Chegou todo... O pessoal chegou lá e disseram que a menina era do narcotráfico, né? Por isso que o tráfico tinha ido pra lá. Isso era uma inverdade. A menina era praticante da religião de uma atriz africana e a Casa de Santo ficava perto aqui e estavam justamente num momento de celebração. Então, todo mundo foi pra lá quando soube que ela tinha desencarnado, quando soube que ela tinha partido e de forma prematura e de forma irresponsável. Então, a humanização da via de nascimento vem justamente pra que casos como esse não aconteça, pra você ter ideia uma outra coisa. Quando você... Uma coisa bacana que você pode dizer esse é um projeto completo. Me diga aí, Sandra, uma coisa boa. Quando você chegar lá no pré-natal, na equipe de saúde da família, que a sua médica ou seu médico lhe atender junto com toda a equipe, vai começar a construir um plano de parto. Sandra Marrocos, Rosângela. Rosângela... Ferreira Marques. Rosângela Ferreira Marques. Está grávida, primeiro pré-natal. Todos os riscos, todas as possibilidades são colocados. E aí, quando a gente chegar na maternidade, pra prazeri, Rosângela, você entrega o seu plano de parto à equipe que estiver de plantão e ela vai ter que seguir daquela forma, garantindo a dolas, garantindo a humanização da via de nascimento, garantindo o parto normal, se for o desejo da mulher e se todas as condições apontarem para isso, né? Outra coisa que traz, traz a questão do acompanhante, né? Que tem que estar, tem que estar no quarto. O acompanhante é de escolha da mulher. Ou seja, nós somos também protagonista da nossa história, nesse momento da nossa vida, que é o momento da maternidade e, principalmente, o combate à violência obstétrica e na mortalidade materna. A gente diminui, porque a gente não fala das crianças que morrem ao nascer, né? Falam de uma outra coisa que é bem dificultoso. Obrigada, vereadora. Já estão me avisando aqui que a sessão já vai começar. Estão esperando a vereadora lá no plenário. A gente quer lhe agradecer. A gente sabe que a senhora está aí se colocando para um novo projeto, né? Sim. Então, a gente espera que a senhora venha aqui outras vezes e fale dos seus projetos, dos que já foram sancionados, dos que estão tramitando na casa. Certo. Inclusive, estou pré-candidata, né? A deputada federal. E aí, pretendo, né? Nessa proposta de pré-candidatura, está levando tudo isso para o Congresso e fazendo o bem para os homens e para as mulheres desse país, né? Se tudo correr, como eu espero. Muito bem. Boa sorte. Obrigada, Rosana. Boa sorte. Gente, a gente fica por aqui. Mas antes de encerrar esta edição, eu quero deixar um recado. De hoje até sexta-feira, o Centro Cultural da Câmara recebe a exposição Mulheres Empreendedoras. O evento tem o objetivo de valorizar a arte de mulheres e homens de ONGs e da ONG PROAMI. A organização tem cinco anos e é composta por homens e mulheres que produzem e buscam oportunidades no mercado de trabalho. A iniciativa é fruto de uma parceria da Câmara Municipal de João Pessoa com a PROAMI e que vem ajudando artesãos e empreendedores no Estado. O evento começa às 10 horas e vai até às 5 da tarde. A gente já faz esse convite para você. Nós ficamos por aqui e voltamos com o Jornal da Câmara, segunda edição, a 1 da tarde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.